Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de cada vez Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar